Planeje o futuro da sua família, Residencial Europa, oportunidade única, lotes a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, em até cento e oitenta meses para pagar, devidamente aprovado e registrado, a somente três quilômetros de IGV, bom para investir, excelente para morar e fácil para pagar, prestações a partir de duzentos e oitenta reais, últimos lotes, plantão no local, ligue três três nove nove oito zero nove oitenta cinquenta e quatro, Residencial Europa, WS Lançamentos Imobiliários, Trinta e um três meia meia oito, vinte e sete oito dois Muito bem pessoal, ótima segunda-feira, estou de volta com mais programa TV Car, é claro, quero lembrar vocês do meu site, www.programatvcar.com.br, site que você pode visitar, fique à vontade e claro, você vai encontrar o carro que você está procurando, agora aqui comigo câmera, deixa eu falar para vocês, no cantinho aqui olha, Residencial Europa, a chance que você tem de comprar o seu imóvel e é claro, construir a sua casa, hum, que legal, olha só, a três quilômetros de Governador Valdés, aqui em Heranova, ao lado do Clube Cabos e Soldados, Residencial Europa, Tudo projetado para vocês, gente, isso mesmo, ó, lotes de duzentos e cinquenta metros, a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, com preço partindo de duzentos e oitenta reais mensais, você vai pagar, é fácil, rápido, quando você vê, ó, já passou, então, tem o telefone aqui embaixo do vídeo? Fica agora, fale com nossos consultores, pode deixar uma mensagem no WhatsApp, eles vão retornar para você, tá certo? Então fica, Residencial Europa, esse sim, é confiável e é com certeza o maior investimento da sua vida. Vamos lá, está pronto para o show de ofertas? Então, roda para mim, hoje, segunda hora, vamos ver o que tem para hoje. Vidraceiro do Norte, cinquenta anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação, clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite para o dia. Vidraceiro do Norte, em vidros o porte. Cinquenta anos de história. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões, serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha, com profissionais altamente treinados e serviços de tele-entregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova, instalações modernas e ampliadas, mais conforto e qualidade no atendimento e o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço vinte e quatro horas. Embremix, seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, mil e quarenta e oito, Vila Isa Valadares. Telefone três dois sete um nove nove vinte e quatro. De volta aí com mais ofertas para vocês, eu falo da Ford Brasalto Home, meu, como é que vai? Tudo bom? Sempre, sempre. Cheio de ofertas aí para vocês. Ofertas na linha zero quilômetro e também usadas. Na linha zero quilômetro, isso é nosso. E também com a novidade, né, Quedro? Apresentar aí o novo Exporte. O novo Exporte. Daqui a pouquinho. Venha conhecer. Para começar, né, nós vamos lá pela base, né, Ford K, pode ser? O novo Ford K, gente, aí, ó, completo de série 1.0. A partir de quarenta mil novecentos e oitenta, também tendo taxa zero nele, ok? É só 1.0, né? 1.0. Muito bem, show de carro. Depois nós temos o Fiesta. Nós temos o Focus. O Focus, perdão, o Focus. Que está um príncipe maravilhoso, gente. Você adquire o seu Focus 8.8 a partir de setenta e seis, novecentos e novecentos e novecentos. Também com taxa especial de financiamento. E agora a famosa EcoSport modelo novo 2018. Focus Sport 2018, que trouxe várias inovações, principalmente no seu motor 1.5 três cilindros, com 137 cavalos, ok? Um carro que continuou o seu mesmo preço, com bastante novidade. Vejam conhecer, a partir de setenta e três, novecentos e novecentos e novecentos. Também com taxa especial. Bem bonita, vem reestilizada, né? Reestilizada. Espetacular, venham conferir. Venham fazer o seu Tecnodrive. E tem dela da versão Titânio, já com teto solar, que vem todo, né? Tem, teto solar, espetacular. Todas elas já vêm de série com sete airbags. É, o Sport cada vez mais linda, né? Isso aí. Então vamos lá, a linha usados, o que eu tenho? A linha usada, a primeira nós temos aí um HB20, ok, gente? Sedan 1.6. Carro muito novo, carro modelo 2015, para 40.990, aqui. 40.990. O segundo que eu tenho, o que que é? O segundo aí nós temos um Fox, da Vox 1.6, ok? 2011, 12. O carro está com prestaço, gente. 29.990. 29.990. E a terceira oferta? A terceira aí é um ponto muito novinho, o carro 2013, 2014, com preço imperdível. 33.990. Lembrando que esses preços ainda são combináveis, você ainda aceita a conta proposta, não é isso? Isso. Pega o carro na troca e pelo banco Ford temos taxas especiais, gente. Especiais. Vem conferir. É, aqui na ordem das altas. Também na sua linha de semi-novos, hein, Kennedy? Isso aí. Liga agora e obter mais informações, ou faça a conta proposta para o Rômer, o código diário é 33. 3, 2, 7, 6, 5, 6, 2, 6. Ou pelo celular do Rômer. 9, 9, 9, 4, 9, 6, 0, 0, 2, Kennedy. Obrigado você pelas suas informações, bons negócios, boas vendas, tá bom? Muito obrigado. Sucesso. Vamos lá, segue com as ofertas. Centro de Informação de Condutores Progresso. Nunca foi tão fácil tirar sua carteira de habilitação. Curso Intensivo de Legislação, matrículas abertas, professores preparados para uma aprendizagem de qualidade, salas de aulas climatizadas e veículos novos com todo o conforto pra você. Alto índice de aprovação junto ao DETRAN. Centro de Formação de Condutores Progresso. Dividimos tudo até as taxas do DETRAN em 10 vezes no cartão de crédito. Rua Israel Pinheiro, 3.924 Valadares. 3, 2, 2, 1, 12, 7, 1, Bairro de Lourdes. Em Manilac, Centro de Formação de Condutores Irmãos Fabri. Rua Belo Horizonte, 576. Telefone 3, 2, 9, 2, 12, 8, 8. Centro Automotivo Porto Seguro. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, baterias, venda de pneus e peças originais ou homologadas Porto. Serviços elétricos em geral, troca de óleo, revisões completas do seu carro com equipamento de última geração, oferecendo diagnóstico preciso dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e atendimento com a garantia de mais de 300 lojas em todo o país. Asegurado Porto Seguro. Confira os serviços gratuitos oferecidos. Centro Automotivo Porto Seguro. Atendemos também não segurados. Rua Rio de Janeiro, 130, anexo ao Posto Jacaré Valadares. Telefone 3, 3, 2, 2, 1, 7, 9, 4, 4. O show de ofertas não param. E olha de onde eu falo. Da Nissan Kobe. Eu e ele de novo. Daniel. Como é que vai, gente? Tudo bem? Você tem que ser, meu brother? Góia. É, ofertas não param, né, meu? Para não. Pode parar não, né? Entra mês, sai mês e ofertas vão mudando. E o comércio aqueceu novamente. Graças a Deus. Todo mundo comprando o carro. A chance agora. Porque agora vamos lançar uma super promoção aqui. Isso aí. Vamos começar com o... Versa. Versa. É o nosso carro-chefe hoje, né? É o Nissan Versa. Nós estamos com uma super promoção. Quem fechar o carro esse mês está ganhando emplacamento 2017 totalmente grátis. Olha só. Já sai com o carro emplacadinho, belezinha. Emplacadinho. Só ano que vem. Qual a promoção para esse carro hoje? Eu tenho esse carro hoje, ele mecânico, 1.6. Um carro que não tem correia, corrente de comando, a partir de R$ 56.900. Dá só um detalhezinho para vocês entenderem aqui. O que é correia e corrente de dentro. A corrente de comando, ela pode se dizer assim, é mais vantajosa. Porque a correia, quando ela arrebenta, aí você perde todo o sistema de alimentação, de refrigeração, arrefecimento, que a gente fala, a própria bateria, carga, etc. E na corrente de comando, não. Ela, principalmente, porque ela não arrebenta. É muito difícil. E nossos carros têm três anos de garantia total, sem limite de quilometragem. Quando o carro arrebenta a correia de comando, vem um encontro de válvula com pistão, ou seja, arrebenta com o motor do carro. A corrente, não. Ela evita esse tipo de incidência. Isso aí, Kennedy. E se arrebentar a correia, é só a correia para o lado de outras coisas. O motor não danifica. Verdade. Grande? Isso aí. Vantajosa. Grande explicação. A promoção para esse carro, o que é hoje? Emplacamento total 2017. Você não paga nada. Quanto? A partir de R$ 56.900. Ele 1.6 mecânico. Muito bem. Agora nós vamos para o Kicks. Isso. O Kicks é o carro hoje. Ele é nacional, montado, fabricado no Brasil. Já o modelo 2018. E eu tenho ele mecânico e automático também. Agora eu sou mecânico, né? Isso. Qual é a promoção? Parte de valor de maturro. Esse carro hoje nós temos ele a partir de R$ 73.900. Tem taxa especial para o produtor rural nele? Taxa para o produtor rural. Tem taxa zero também, entendeu? E nós temos também a promoção, Kennedy. Quem não conhece, pode vir aqui para poder ver. Nós temos o plano replay, de recompra. 24 parcelinhas pequenininhas que cabem no seu bolso. E o restante, parcelas subsidiárias que você tem opção. De vir a concessionária, quitar o carro e continuar com ele. Ou a gente quita e ele pega outro carro zero quilômetro. Vale a pena conferir. Agora vamos lá. A Frontier. A picape da Alistair. A Frontier é um carro que dispensa comentários, né? É um carro que já tem de série controle, estabilidade e tração. Sete marchas. Chave presencial também. E biturbo, 190 cavalos. Muito bem. Promoção para hoje. Nós estamos com preço especial para quem é produtor rural ou CNPJ. Vem aqui para conferir. Preço a combinar, portanto. Isso aí. Liga agora e obter mais informações. Código de R33. 3340-0005. Ou pelo celular. WhatsApp 991537221. É isso aí. Obrigado a você. Um abraço. Vem comigo aqui, Cinegrafi. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, só me deixa eu passar para o lado de lá. Está vendo assim? Eu sou o único apresentador privilegiado. Olha o tanto de moça bonita. Menina, tudo bem? Joia. Você é a? Andressa. Você é a? Luísa. Luísa e a? Tatiana. Está vendo? Além de comprar carro, você ainda é bem atendida por essa equipe maravilhosa. Tchau, crianças. Tchau. Vamos lá. Segue com as ofertas. Planeje o futuro da sua família. Residencial Europa. Oportunidade única. Lotes a partir de 250 metros quadrados. Tem até 180 meses para pagar. Devidamente aprovado e registrado. A somente 3 quilômetros de GV. Bom para investir. Excelente para morar. E fácil para pagar. Prestações a partir de 280 reais. Últimos lotes. Plantão no local. Ligue 339-9809-8054. Residencial Europa. WS Lançamentos Imobiliários. 31-3668-2782. De volta com mais ofertas para vocês. E eu estou aqui na Fiat. A nova Fiat de Nauta de Valadares. E aí, tudo bem com você, Elcio? Tudo bem. Participando com a gente aqui. Esse é o vendedor Elcio. Está aqui pronto para te atender. Qualquer instante. Vamos falar. Novo endereço, é isso? Novo endereço. Avenida Piracicaba 99. Aqui na Ilha dos Araújos. É quase em frente de onde era, né? Quase em frente, isso. Ao lado da igreja. Novas instalações ao lado, aqui atrás da igreja da ilha. Então, estamos aqui prontos para atendê-lo da melhor forma. E conhecer todas as novidades que o mercado hoje está oferecendo. Que é o novo lançamento da Fiat. Que é o Fiat Argo. Muito bem. E temos hoje a promoção. Vamos começar passo a passo. Porque o Argo, na verdade, domingo que vem, a gente vai estar mostrando o test drive com ele aqui. Vamos fazer um test drive com ele amanhã. E mostrar para vocês no domingo. As promoções que nós temos estão em três veículos aqui. O primeiro deles é a Toro. É isso? A Picape Toro. Correto. Qual que é a promoção? A Fiat Toro é a Flex 1.8 automática. Certo? Ela está a 98,130. É um modelo mais completo. É a partir de 88,980. A partir de 88. E tem um desconto muito especial para a semana aí de 14% para CNPJ e produtor rural. 14%, uau. 14%. É um descontão, hein. E é o carro cinco meses líder de vendas no mercado. Olha só, linda essa Toro. Eu até já fiz um test drive, mostramos aqui para vocês. Agora eu tenho a segunda oferta. É o carro que nós vamos fazer o test drive, que é o Argo. É o Argo, correto. O Argo nós temos aí a partir de 1.0, 1.3 e 1.8. São três versões de motores? Três versões de motores. Que louco! Com câmbio manual e câmbio automático. Rapaz! E hoje automático mesmo de seis velocidades. Então nós temos ele 1.0, 1.0? 1.0, 1.3 e 1.8. Rapaz! 1.8 de 139 cavalos. Eu não sabia. Ele parte do valor de quanto aí? A partir de 46.800, né? Na versão 1.0. Na versão 1.0. Já com direção elétrica. Um carro completo. Muito bem. Olha só. Que espetáculo. Tá aí, portanto, esse é o Argo. Argo. Depois nós temos o Palio, né? Que foi reestilizado. O novo Palio, né? Correto. Nós temos o Palio, que é a versão atrativa e 1.0, a partir de R$ 39,900. Esse é o preço promocional de hoje que nós temos aqui para oferecer a melhor condição hoje do mercado. R$ 39,900. R$ 39,900. Um carro de R$ 45,240 com esse preço imperdível. R$ 39,900. Muito bem. Agora, lembrando para o telespectador de casa, olha, mais uma vez nós falamos no início do programa. O endereço da Fiat Ginaldo continua aqui na Avenida Prasicaba, quase em frente onde era a própria Fiat. Só que é uma estrutura própria e nova, não é isso? E você pode ligar agora para eu ter mais informações e falar com o Elcio a respeito dessas ofertas que foram dadas aqui. O código de alho é 33 e o telefone? 33 é o 3021-8500. Muito bem. Tem um celular que fala com você ainda? Tem um celular. É o 33 é o 999-87-6310. É o WhatsApp também, né? O WhatsApp também. Troca figurinhas aí. Estamos aqui para trocar qualquer informação, tirar dúvidas e ainda informamos que temos o desconto ainda para portador de necessidades especiais, que são descontos realmente diferenciados. Muito bem. Obrigado a você, Elcio, pelas suas informações. Eu te agradeço. Bons negócios, boas vendas, tá bom? Obrigado, tem um bom dia. É isso aí. Vamos lá, segue com as ofertas. O brasileiro é apaixonado por carro. Disso todos nós sabemos. Agora uma loja preparada para cuidar do seu carango, só Tomaz Acessórios Automotivos. O maior estoque de acessórios para carros de todas as marcas e modelos. Aparelhos de som, engates, calotas originais e esportivas, volantes da Shirt e a grande novidade, paróis e xenon de LED. Quer aumentar a potência do seu carro? Speedbuster. Reprogramação via Genius. Tomaz Acessório Automotivo. Em mais um endereço, Avenida Brasil com estacionamento próprio, sala de espera climatizada e uma mega estrutura para melhor lhe atender. Tomaz Acessório Automotivo. Em frente ao mercado principal e agora na Avenida Brasil em Valadares. Hipertubos. Tudo o que você precisa em tubos, conexões, material hidráulico, elétrico para a sua construção, bombas, caixas d'água, material de combate a incêndio, aquecedor solar e muito mais. Atenção para esta promoção. Caixa d'água mil litros, duzentos e sessenta e nove reais. Manta asfáltica, tipo dois, poliéster rolo com dez metros quadrados, cento e noventa e nove reais. Manta para rufo em telhado rolo dez metros por dez centímetros, vinte e nove reais. Leonardo Cristino, Centro Valadares. Mais ofertas para vocês e eu falo aqui da Leste Car, carrinho baratinho a partir de agora, olha, com garantia restrita devido ao tempo de uso que já tem. Não é isso, Nô? Com certeza. Beleza, Nô? Beleza. Você é um garoto lá de... Águas Formosas. Águas Formosas. Águas Formosas. Teve esses dias, teve uma exposição agropecuária lá, né, meu? É, uma exposição lá. Festão danada, hein? Com certeza. Melhor do que Valadares. Poxa, mas também vou te contar, né? Vamos lá. Você exagera um pouco, Nô, mas tá bom. Olha o primeiro carro que eu tenho no vídeo, Nô, Paratinho 83. Vamos lá. Paratinho 83, três mil e quinhentos reais. Quanto você disse? Três mil e quinhentos. Essa aí é completa como é que é, não? Completíssima. Do jeitinho que vem de fábrica. Volante, motor e roda. Completo. Não, não tem ar-condicionado, não, né? Não tem isso, não. Só não tá gelando. Só não tá gelando, mas tem o ar-condicionado. Só não tá funcionando. Tá aí, ó. O valor dela? Três mil e quinhentos reais. Três mil e quinhentos reais. Fusquinha, 85, é isso? Fusquinha, 81. 81. Três mil reais. Três mil reais pra esse Fusquinha 81, hein, meu? Liga pra cá agora. Daí eu tenho mais o quê? Um Chevette? Um Chevette, 91, três mil reais. Três mil, é esse branquinho ali, hein, senhor? Um Chevette branco. Chevette branco, três mil reais pra ele. Agora eu tenho uma Brasília amarela, não é amarela, não é bege? É bege, a Brasília é bege, 79, dois mil e novecentos reais. Dois mil e novecentos reais pra essa Brasília. Agora o quê? Um Logos? Um Logos 94, completo, três mil e quinhentos reais. Completo, você diz? Ah, hidrelétrica, direção hidráulica. É mesmo? Completo. Logos 94, três mil reais pra esse carrinho aí. Depois eu vou pra onde? Pra um Cossa? É um Cossa Sedan, dois mil e sete, treze mil e novecentos reais. Ah, bom, isso aí já é mais carinho, né? Isso aí já tem outro tipo de garantia. Isso é o mais novo lugar. É o Chordão da loja. Tá certo, eu vou repetir, Cossa 2007, treze mil e novecentos reais. Ele é aqui, básico, né? Ele tem trava e alarme. Trava e alarme. E depois eu tenho o Chevette, hein? Tem o Chevette 85, também, precinho camarada, dois mil e quinhentos reais. Dois mil e quinhentos reais. Bom, como você disse que a exposição de lá de Água Formosa é melhor do que Paradajo, os carros daqui são melhores do que os da outra loja lá. Exatamente, com certeza. Você é mentira, ouvindo. Não tem jeito. Olha, os carros têm garantia restrita aqui, gente. Portanto, lembre-se, tá? Que não são iguais aos outros carros convencionais que têm uma garantia maior. Devido ao fato de serem bem mais usados, né? Com certeza. Então você pode ligar para falar com o Lô. Código de área 33? É 3273 1764. Ok. E tem o celular que fala com você também? É a área 31. É 996 018773. Ou seja, o código de área é 31, é isso? É. E por dias que piada, para ouvir você contar piada. Piada só na próxima gravação. Valeu, Lô. Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Via Motos. Aqui tem. Tem acessórios para sua moto. Rodas de liga, escapamentos, aditivo, pneus. Tem serviços. Exclusiva troca de óleo a vácuo em apenas 4 minutos. Regulagem de injeção eletrônica computadorizada. E revisão garantida da sua moto com mecânicos treinados. Tem pra você. O melhor atendimento da nossa equipe. Tem o atendimento VIP do Washington e do Agil. E em breve, novas instalações climatizadas para você. Vá na via certa. Via Motos. Avenida Rio Bahia 797, Vila Isa, Valadares. Carrier Veículos. Compra, venda e troca. Carros e motos seminovos, revisados e garantidos. E veículos zero quilômetro de todas as marcas e modelos. Picapes e passeio. Atendimento de qualidade. Financiamento facilitado. Uma ampla estrutura com estacionamento próprio. Carrier Veículos. Carro é nosso negócio. Há 25 anos colocando você sobre rodas. Rua Peçanha, 537 no centro de Valadares. Telefone 3271 1565. Final do programa TV Car. Mais uma vez, lembrando para vocês que nós temos o nosso site www.programatvcar.com.br. E se você quiser assistir esse programa na íntegra, você pode entrar no canal do YouTube. O canal do programa TV Car no YouTube e assistir. Ou pode entrar na nossa página. Isso mesmo. A nossa página aí, galera. No Facebook. É arroba TV Car Programa. Simples assim. Que você localiza e fique à vontade. Tá bom? Gente, Residencial Europa, mais uma vez. Lotes a partir de 250 metros quadrados com prestações a partir de 280 reais. Facílimo para você pagar. Isso mesmo, amigo. Olha, invista no futuro dos seus filhos. Claro, por que não? É hora de comprar o lote no Residencial Europa. Liga agora para o número que está embaixo no vídeo. Fale com nossos consultores. Mande uma mensagem pelo WhatsApp. Eles vão retornar para você com certeza. Tá bom? Facilidade. Você não tem que fazer financiamento bancário. O financiamento é próprio. Isso mesmo. Do próprio Residencial Europa. Isso. WS. Lançamentos Imobiliários. Liga agora. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Um bom amanhã, se Deus quiser. E assim permitir. Beijo no coração. E até lá. Obrigado, gente. Que Deus esteja com todos. Um bom amanhã, se Deus quiser. 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 Um bom amanhã, se Deus quiser.